A tarde vejo a luz do sol Lembro de você, anjo Tem dias que eu fico só Posso enlouquecer se eu não te ver Então, meia-noite eu fico aqui Te esperando, te esperando Só pra dizer que eu te amo Eu te amo E só ser teu amigo Eu não posso ser O coração pode tudo pra amar você Olho nos seus olhos Só pra dizer Que viro o mundo Pra ficar com você Gemilê A tarde vejo a luz do sol Lembro de você, anjo Tem dias que eu fico só Posso enlouquecer se eu não te ver Então, meia-noite eu fico aqui Te esperando, te esperando Só pra dizer que eu te amo Eu te amo Eu te amo E só ser teu amigo Eu não posso ser O coração pode tudo Pra amar você Olho nos seus olhos Só pra dizer Só pra dizer Que viro o mundo Pra ficar com você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.